A gente está passando aqui no bairro do Chiquito e Camarão, meu amigo Mais precisamente aqui na favela do Tio, seja muito bem-vindo A gente está quieta aí, olha A gente está descendo agora para São Miguel do Gostoso Vai pegar a BR226 do lado da Zona Norte Esse é o Juliano Stefano, participando aqui do canal Alexandre XRE300 O Juliano me ajudou aí, aparecendo o estadia A gente já filmou o cara, o cara botando a mão dele, o casal aí Estamos no bairro Felipe Camarão, em Natal, Rio Grande do Norte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais uma amizade do... Feita no YouTube Quando você vai passar da cruz, vira aqui ó, direto Certo Aí aqui você vai sair da caída, com Jesus Pro oeste né? Exatamente Isso Dentro do sul do adresse do Rio Grande do Norte O nosso amigo Juliano aí nos ajudou, oferecendo estadia, aqui no nosso passeio aqui no Rio Grande do Norte Show de bola, mais uma amizade no YouTube Show Vamos lá Certo, eu já estou aqui traçado na rota Vamos lá Fui Agora vamos pegar o litoral norte Do Rio Grande do Norte E o calor aqui é demais viu Quando eu acordei estava fazendo 26 graus Com sensação térmica de 30 Como é que pode? Hoje é uma segunda-feira, a gente vai pegar algum trânsito urbano aqui É isso aí, vou fechar o vídeo aqui Encontro vocês no próximo vídeo nesse mesmo canal Fui Fui Tchau 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 Tchau, tchau.